Oi gente, deixa eu falar um olá minhas gibas e dibos baixo Olá minhas gibas e dibos, gente, tô falando baixinho assim porque o Márcio tá dormindo É, pra não acordar ele, é, ele passei aqui pra iniciar esse vlog Tá, é, a gente vai passar o Natal aqui, hoje é dia 20 de dezembro, domingo E o Natal, eu acho que é sexta-feira, só que aí a gente vai passar a semana toda aqui Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois do Natal, sábado, domingo E é isso, gente, eu vou deitar, mas antes eu vou ver Netflix, quero muito ver a série da Anitta Aí depois eu vou dormir Gente, vamos pro sítio, daqui a pouco vamos pra um sítio aqui em Minas Só o Natal que a gente vai voltar pra cá, pra casa da minha cunhada, né amor Mas o sítio é maneiro, Márcio? Verdade A única parte triste é que não tem wi-fi Que maravilha E o Duda disse que não sabe se tem sinal Delícia Delícia? Fica assim, wi-fi e sinal? Não, vamos, pelo menos a gente vai dialogar Vamos conhecer um pouquinho mais Eu sofro Chegamos, chegamos Dudinha vai aparecer no vlog, Dudinha? Vai? Olha, gente, que legal que é aqui Amei essa cozinha Minha sobrinha, gente, tá fugindo do vlog Pessoal aqui, ninguém gosta de aparecer, só eu Olha que legal que é O sítio Tem mesa de sinuca Pra gente brincar Hum, tem uma sala aqui, ó E também tem uma piscina mara Gente, olha essa piscina que linda Adorei Ó, a mesinha de totó Que paz Tudo que eu queria pro meu Natal, sério Tem um lago ali pra pescar Tem essa parte aqui, ó Da área da churrasqueira O mesão E a piscina aqui do lado Tem até cascata Olha os passarinhos cantando Que lindo Mal paz, né, gente? Ai, quase que eu caí, meu Deus Vai rolar muito churrasco aqui nesse Natal Sim ou não? Ah, não, no Natal a gente vai voltar pra casa da minha cunhada Aqui tem um lago Ai, gente Gostei dessa paz Né? Aí ali é a casa Piscina E aqui é onde é a área da churrasqueira E aqui é a casa da minha cunhada E aqui é a casa da minha cunhada E aí E aqui é a casa da minha cunhada E aí 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 Estamos aqui jogando sinuca logo de manhã Mãe Márcia Márcia está bem cagado Ganhando todas Eu estou me suicidando bastante Vai lá Né, Márcia? Gente, perdi esse jogo Deixa a vida Deixa eu ver qual que eu vou matar Qual que eu vou matar? E aí Eba Tu é ímpar, né? Que isso Ué, pra que que tu jogou na 1? Gente, vamos brincar de bingo Aqui as prendas Vamos brincar de bingo Tá tudo já aqui esquematizado Essa também Essa não tem, certo? Eu quero uma Cartelinha Não tem 36? São quantas cartelas? Essa também não tem Gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Um presente Que minha cunhada me deu Quando eu estava grávida Né? Ela tinha encomendado Tá vendo? Esse Suporte de lenço umedecido Pra carrinho, né? Pra carregar Ela tinha comprado, ó Nos Estados Unidos Ela tinha encomendado, né? Que ela tem um esquema Que ela compra várias coisas Nos Estados Unidos E chega pra ela E aí Ela já tinha comprado Tava esperando chegar Quando eu tava grávida Porém, né gente? Infelizmente Perdi E aí chegou E aí ela me entregou agora Olha, é um suporte De lenço umedecido Que você pendura No carrinho Tá vendo? Super prático Ela comprou um pra filha dela E um pra mim Aí chegou agora Aí chegou agora, né gente? Mas tá aí Ó o presente Pro meu futuro bebê Milagre Meu bebê arco-íris Já tá cheio de presentes Obrigada, Daiane Amei Olha o churrasqueiro Meu povo Não Ridículo, né? Vamos ver o que que tem Nessa churrasqueira de bom O que que tem aí, Marcio? Queijo Ó Queijo Ih, tem salmão Meu Deus, gente Tem salmão Costela Nossa Que mara Meu cunhado Minha sogra Olha Só no almoço já Tomou o que, mãe? Trocando as perninhas Tu tomou o que? Martini Tu tomou cachaça? Tomou martini, ela Tomou martini Vem tomar uma cervejinha Que é light É pinguça Tomou martini Fale algo para o vlog Fala o que, meu irmão? Ele fica tímido Fala Pega do nada E fala algo Fala algo para o vlog Fala algo Vou falar do gordo Ai, que delícia Que delícia Sogrinha, como tá a comida? E o gato Olha o gato ali Foi o gato Pérsia da Ana Não sou eu Tá gostosa, sogra? Comida? Delícia Delícia Ó, gente Esse aqui é meu sobrinho Ó, meu sobrinho Lolo Meu sobrinho Lucas Minha sobrinha Júlia Tá faltando a Duda Tá faltando a Duda Um vlog Quer dizer, mais um vlog não Mais um dia aqui no sítio Do meu cunhado Que a gente tá aqui Todos reunidos Esperando o Natal Né? Porque hoje é dia Hoje é dia 23 de dezembro Natal A véspera e amanhã Aí hoje a gente deve Ai, tô cansada Hoje a gente deve ir pra casa Minha cunhada lá Na cidade Em Divinópolis Porque o Réveillon Vai ser lá na casa dela E aí Que A gente tava jogando sinuca Com o Márcio Gente, tô viciada Sério Tô viciada Em sinuca Me amarrando E aí a gente acordou Tomou um café Tava jogando uma sinuca ali E agora já tá na hora do almoço Vim aqui na cozinha Pegar um prato Não É aqui, né? Para almoçar Aqui tá rolando um churrasco Que Márcio tá fazendo Aqui o prate Peguei meu prato Botou um feijão Tem um tempão Quando eu como um feijão Minha sogra fez um feijãozinho Que mara Comer com churrasquinho Nem gosto, né? E é isso, gente Tá sendo bem legal Aqui esses dias No No sítio do meu cunhado Tá sendo Tá sendo Bem divertido Ontem a gente tomou banho de piscina Não sei se eu cheguei a mostrar aqui, né? Não sei A gente fez uns drinks ontem na piscina Ficamos na piscina Ontem à noite mostrei pra vocês Que fizemos bingo Muito legal Nem contei pra vocês Que eu ganhei, né? A gente ganhou uma partida de bingo E aí A prenda era Duas vaselinhas da Tupperware Márcio também ganhou uma partida Ganhou o sabonete da Natura Depois eu mostro pra vocês Eu esqueci É tanta coisa Porque eu também tô fazendo stories Pro Instagram Márcio tá sendo bem divertido Aqui esses dias Aqui no sítio Né? Tô descansando bem Assim Tá super legal Hoje a gente deve Como eu falei, né? Pra casa da minha cunhada E a gente vai fazer O amigo oculto A gente nem vai fazer O amigo oculto amanhã Na véspera, não A gente tá querendo fazer O amigo oculto hoje Trocar os presentes hoje Mas aí se eu fizer A gente Fizer A gente fazendo Eu mostro pra vocês, tá? Vou parar aqui pra almoçar Depois eu volto Tchau 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 Tchau